Fala galera, beleza? Antes de começar esse vídeo aí, vocês estão ansiosos pra você não pule essa parte, tá bom? É pra vocês se inscreverem nos canais aí que eu vou tá mostrando pra vocês, o que vai tá na descrição, beleza? Bom, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o que eu mostrei já esse tempinho, esse tempinho, né? Ontem, né? Vocês assistiram o vídeo, então eu dou uma fala aqui, que eu falei que ia divulgar ele, né? Então galera, o link vai tá na descrição, ele fez um vídeo aqui, ontem também, e passa lá no canal dele galera, e no outro canal aqui também galera, que eu ia mandar vocês passarem aqui, que é no Laude Fábio galera, canal muito da hora hein galera? Recomendo muito vocês passarem lá, é aqui ó, a imagem do canal dele, ele faz vídeo de free file, essas coisas aí, o link vai tá na descrição também galera, beleza? Muito obrigado pelos 61 inscritos aí no canal galera, vou até mostrar pra vocês, se vocês terem acompanhado meu canal aí, 61 inscritos galera, muito obrigado pra quem viu esse vídeo aqui que eu postei ontem, então galera, muito obrigado aí, passa nos canais, tá na descrição, link do jogo vai tá na descrição também, bora pro vídeo. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal, e hoje a gente vai tá trazendo um vídeo nesse jogo aqui, Mask Gun, muito da hora galera, na minha opinião aí, é o melhor jogo de tiro aqui pra mim. Aqui, tirando o Call of Duty, né, o Mobile, então né galera, vamos começar aqui a gameplay, né, começar abrindo as coisas aqui. Essas caixinhas aqui que você desbloqueia quando você vai ganhar alguma arma, colete, sei lá o que você quiser. Então vamos começar abrindo essas caixinhas aqui, quase que eu desbloquei minha skin já, hein. Então não galera, vou jogar aqui um modo público, né, sou nível 13 aí, pra quem quiser me adicionar aí o nick vai tá em cima. Deixe seu like aí galera, pra quem for novo no canal. Me diga aí galera, o que vocês acharam do vídeo de ontem do palhaço aí, jogo de terror, muito foda. Escrevam os comentários aí galera. Tem bastante arma aqui galera. Tem AK. Você tem que comprar tudo, isso que é o chato só. Mas bora lá. Quer ver que eu ia começar a travar só porque eu tô gravando, internet vai bugar. Fazer um ótimo jogo aí. Multiplayer. Dá uma escondidinha. Não se preocupe aí não galera, se eu errar uns tiros aqui. Porque é ruim pra caramba quando eu tô gravando, fica travando. Baixar um pouquinho o volume aqui galera. Matei um. E morri. Esse aqui é o que galera? Essa parte aqui eu vou explicar pra vocês. Vocês joguem equipe. E vocês, quando vocês vão matando, vocês vão ganhando ponto galera. Aí esses pontos levam você pra final. Mais um matei. Ah, não acredito que eu fiz bosta, mano. Esse negócio atrapalhou. Foi mais galera. Bora galera. Vamos. Perdemos aí, cara. Nem começou o jogo direito. Eu vou ir pra próxima partida aqui galera. Pra não ouvir, não ficar muito longo. Bora lá. Pronto galera. Voltei aqui já. Tô na próxima partida. Acabou de começar o jogo. É, matei com a assistência do cara, né? Não sei por que ele tá travando o meu jogo, mano. Ele deve estar com pouco espaço no meu celular. Ah, quase que eu matei, mano. É, tá vendo? É ruim de você jogar, mano. Fica travando o meu... Aí, ó. Tá vendo? Quando eu jogo sem gravar, vai ficar rapidinho o jogo, mano. Isso dá raio pra caramba. Eu jogo até melhor, mano. Quando eu não tô gravando. Só que quando eu tô gravando, mano... Acho que eu fico nervoso, sei lá, mano. Vai. Quase. Eu não matei. Vamos, eu vou com... Ah não, matei, matei sim. Matei um só. É, mas foi um só também, né? Vou pegar a P90. Agora foi. Foi, não foi? Foi. Agora eu matei. Só que o meu trava, mano. Tá vindo. Que raiva que dá. A internet tá ruim pra caramba, galera. Vocês tão vendo aí? Tão travando pra caramba. Não tem como jogar, mano. Que? Nossa, não tá muito lagado, velho. Matei. Matei. Boa. Pegar famas. Aê, foi. Matei dois uma vez só, hein? Só aí. Agora sim. Ô, louco. Matei mais um. Como assim? Vamos jogar uma lá dentro, né? Ô, louco, cara. Não escolheu não, tá? Me diga aí, galera. O que vocês acharam do jogo? Ganhamos, velho. Aqui em segundo lugar. Diga aí, galera. Nos comentários. Escreve aí o que vocês acharam do jogo. Vamos pra última partida. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Já volto, galera. Falou. Pronto, galera. Já voltei aqui. Já estamos no próximo partida. Bora ver agora o que dá. Ô, louco, mano. É uma dura, né? Acho que eu vou colocar a minha escarra de volta no lugar da cama. Eu vou pegar os caras de cima, lá, mano. Tô olhando, ó. Cadê? Nossa, mãe do céu. Os caras vão lá de novo. Opa, opa. Opa. Opa, matei. Vamos lá, vamos lá. Opa. Toma, tio, toma, toma. Chupa. Eu sou o que mais matei até agora, hein? O cara tá mirando, tá? Nossa, eu buguei agora, hein? O cara tava mirando ali, aproveitei. E eu matei mais um, porque eu dei assistência pro outro. Bora lá, galera. Opa, opa. Mais uma. Uhul. Ah, não. Não acredito que eu fiz isso, mano. Tem que usar a minha cura agora pra fazer o que, né? Olha que os caras tão que estão subindo e matando dele. Direto, mano. Olha aí. A faca é muito apelou, né? Vocês não fazem ideia. Joga! Foi muito lerdo, mano. Bora. Tem um cara ali, tem um cara ali. Nossa, um nada. Spar. Matei. Tem uma escara ali. Vou catar a escara dele, mano, que a escara dele tá mais forte. Nossa! Como que não foi? Matei. Nossa, tá travou, mano. Que raiva. Me diga aí, galera, o que vocês acharam do jogo, hein? É que o meu tá travando, não sei porquê, mano. Próximo vídeo, se eu for trazer ele de novo, eu vou trazer mais... mais rápido o jogo. Porque eu não sei o que tá acontecendo. Esperar alguém aparecer. Parece. Parece, caramba. O outro tomei uma só, mano. Mas eu fui o que mais matei até agora, mano. Matei oito. Eu sou o cabeça de abóbora lá. Hum. Peguei a minha doze. Ó. Você tá louco. A arma dos caras são muito forte, mano. Será que vai acabar o jogo? Vai. Ganhamos, galera. Mais uma aí, mano. Galera, o que vocês acharam do jogo aí? Eu acho que eu vou ficando por aqui mesmo, no vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam aí, na opinião de vocês. Desse jogo. Desculpem, galera, como o meu tá travando. Pode me chamar de ruim mesmo. Porque o meu tá travando e eu não conseguia mexer, galera. Vocês viram aí? Escrevam no comentário o que vocês acharam do jogo. Tá bom? Eu vou resgatar umas coisas aqui. Aparecem umas promoções pra vocês aí. Agora não. Pra quem quiser jogar comigo, galera, o link tá na descrição. E meu nome tá lá em cima. GiovanniHM13. Só adicionar que eu adiciono vocês aí, beleza? Vou resgatar umas missões aqui. Isso aqui serve pra quê, galera? Isso aqui você pega essas caixinhas pra você conseguir umas recompensas. Isso mesmo. Porque a hora que você abre essa caixa você vai tá ganhando esses... esses coletes, essas coisas. Só que daí você precisa ter um número que tá pedindo. Igual a máscara. Eu já tenho aquela máscara. Então eu ganho mais 10 coisinha aqui. São aqueles negocinhos. Entenderam? Aí depois vocês vão lá e pegam a sua recompensa. Pro seu colete, sua skin. Sei lá. Eu tenho várias skins de colete. Só falta só uma calça só pra mim. Bom, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Vocês estão assistindo. Agradeço muito aí. Muito obrigado a pessoa que me falou lá do jogo do Slenderman do Five Night Freddy, pra mim gravar. Me digam o que vocês acharam aí também do... do jogo do palhaço ontem lá. Eu gostei pra caramba. Deixem nos comentários aí, galera. Mais sugestões de jogos. Até o próximo vídeo, galera. Falou. Forte abraço. Fui.